Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lockfishers, e no último vídeo aqui do canal, né, no vídeo anterior, foi a minha wishlist, né, meu vídeo de desejados de aniversário, dia 27 de novembro foi meu aniversário, e várias pessoas queridas que me acompanham aqui, amigos booktubers, enfim, várias pessoas super, super maravilhosas me deram vários presentes, vários livros de presente, e gente, olha só o tamanho da pilha de presentes que eu ganhei, sério, eu fiquei muito pressionado e muito feliz com os presentes, e eu vou mostrar cada um deles aqui pra vocês, né, vai ser uma espécie de book haul. Antes da gente começar, então, já curta o vídeo ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você recebe as notificações, sempre que eu postar vídeo novo aqui no canal, o YouTube não tem, infelizmente, né, notificado, as pessoas que são inscritas, né, mesmo as que ativam o sininho, então fiquem de olho aí pra ver se tem vídeo novo. Outra forma de vocês saberem também que tem vídeo novo é vocês me seguirem nas minhas redes sociais, são todas arroba luckfishers, eu sempre tô avisando nas redes quando tem vídeo novo, inclusive uma das redes que eu voltei a ficar bem ativo agora é a Twitch, me siga lá na Twitch, gente, eu sempre faço lives lá, com sprints de leitura, enfim, são lives muito legais e a gente consegue ter um contato mais próximo por lá também. Então bora ver todos esses presentes maravilhosos que eu ganhei. Todo mundo que me acompanha com certeza sabe, né, que a Holly Black é a minha autora favorita, que eu amo muito essa autora e que eu sou embaixador dela aqui no Brasil, né, eu sou embaixador da Holly Black e eu faço leitura dos livros dela antecipadamente pra galera recorde, né, pra verificar se tá tudo certinho com a tradução, né, os termos relacionados aos universos dela e das fadas e tal. E eu gosto muito de estudar esses assuntos, né, de mitologias, folclores e tal. Por isso que na minha wishlist tem vários livros do Joseph Jacobs, que tem livros sobre esses folclores, né, esses mitos, essas lendas. Então um que eu vou mostrar aqui pra vocês é o Contos de Fadas Celtas, que eu ganhei de presente da Débora Martins. Débora maravilhosa, que me acompanha lá na Twitch, a Dair Debs. E a gente sempre lê juntos lá nos sprints e tal. Então ela me deu esses dos Contos de Fadas Celtas, que eu não tenho tanto conhecimento, assim, sobre os Contos Celtas, então eu vou amá-la. Isso daqui é daquela editora Príncipe, sabe? Eles têm uma diagramação muito boa, as letras são bem grandes, as páginas amareladas, tem orelha, tudo direitinho, sabe? São livros lindíssimos. E além desse, gente, eu ganhei da minha amiga Tiffany Maravilhosa quatro livros dessa coleção, gente. Eu fiquei muito chocado, sério. Deixa eu mostrar aqui pra vocês em ordem, né? Tem aqui Contos de Fada Vol. 1 e Contos de Fada Vol. 2. Mostrando assim, eu acho que é melhor. Esses daqui são do Hans Christian Andersen, né? No caso, eles não são do Joseph Jacobs, mas são Contos de Fadas. Aí, inclusive, gente, tem uma sereia aqui, ó. Então, assim, gente, tô louquíssimo pra ler isso daqui. Eu acho que eu vou amar. Ele ainda fala aqui atrás, ó, alguns contos que você encontrará neste livro. A Pequena Sereia, As Cegonhas, A Margarida Borboleta, A Flor da Ervilha, A Rainha da Neve, que eu acho que tem alguma coisa a ver com Frozen, O Patinho Feio, O Porco de Metal, O Soldadinho de Chumbo, Os Sapatos Vermelhos, Boneco de Neve e O Trigo Sarraceno. E aí, os outros dois que a Tiffany me deu são os Contos de Fada Europeus e os Contos de Fada Ingleses também. Esses aqui não diz atrás quais são os contos, mas esses são do Joseph Jacobs. E segue, né? O mesmo estilo de diagramação. Gente, tem até desenhos, inícios de capítulo, enfim. Eu vou devorar esses livros aqui. Eu amei ter ganho os livros dessa coleção. Sério, gente. Foi maravilhoso. A Tiffany, inclusive, gente, ela tem canal aqui no YouTube chamado Amantes da Leitura. Se vocês quiserem conhecer, é só clicar ali em cima nos cards pra conhecerem o canal dela. A Gabi, maravilhosa, a Gabriela BMRS, que é a mod da Pathy, que fez amizade comigo. É uma fofa, é uma querida. Gente, ela me deu dois presentes. Que é o Minha Simples Jane, que era um dos livros mais desejados da minha wishlist. Assim, um dos que eu realmente mais queria, que eu tô ansiosíssimo pra ler. Eu esperei anos pra editora Gutenberg lançar. Ele é como se fosse uma continuação de Minha Lady Jane, né? Que ele fala que a história é de outra Lady Jane, que, no caso, é baseado na Jane Eyre, da Charlotte Bronte. E, assim, eu tô ansiosíssimo pra ler isso aqui, gente. Eu acho que eu vou amar. Eu amo o humor que as autoras fizeram no primeiro livro. Espero que tenha isso aqui também. Não sei se esse livro tem fantasia, como o primeiro tinha. Mas se tiver o humor dessa junção da escrita das três autoras, eu vou amar. As três autoras, no caso, são a Cynthia Hand, a Brody Ashton e a Judd Meadows. E o outro presente que a Gabi me deu, gente, foi A Menina do Outro Lado. Que é o primeiro mangá dessa série aqui, que vão ser 11 mangás. Já tem sete publicados no Brasil. Eu tô muito, 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 muito animado pra ler isso daqui. Eu sei que eu vou amar. Tem essa vibe dark, assim. E aqui atrás dele diz... Em um país dividido entre pessoas normais e seres amaldiçoados, tive uma menininha que foi acolhida por uma estranha criatura meio animal, meio humana. Sensei, ou sensei, não sei como é chamado, não pode ser tocado e vive fora da cidade. Imagina uma criança que faz amizade com um ser que não pode ser tocado. Sendo que as crianças, normalmente, elas querem ser tocadas, né? Querem carinho, né? Querem ter um contato mais próximo, né? Um contato físico. Então, deve ser uma situação, assim, legal de ler. Deve ser interessante de ler isso. Continuando, afastado do convívio com os demais e ciente dos perigos e maldições que os rodeiam, Sensei alerta a Shiva para que ela não saia sozinha. Porém, quando a menininha decide reencontrar sua tia desaparecida, regras são quebradas e a sombria verdade pode se revelar. Um mangá repleto de beleza e lirismo. Então, assim, gente, eu sei que eu vou amar e eu tô muito ansioso pra ler isso daqui. E, gente, eu ganhei o segundo mangá da Re, a Renata Kanzler. Não sei se é assim que pronuncia o seu nome, desculpa se eu tive pronunciado errado. Mas a Renata me acompanha aqui já há um tempão no YouTube e também acompanha lá as lives na Twitch. E ela me deu o segundo volume, né? Então, agora eu tenho o 1 e o 2, gente. As lombadas dele são maravilhosas. Deixa eu botar assim, ó, do meu ladinho aqui, que dá pra ver melhor. Sério, eu tô muito animado pra ler isso aqui. Eu acho que eu vou fazer lives temáticas na Twitch pra ler todos os 7 que tem publicados aqui no Brasil, quando eu conseguir. E adquirir os outros 5 que faltam, né? E vamos continuando os presentes, gente. A Mari Sales, minha amiga querida, que me conheceu lá na Twitch também, que é uma escritora. Ela tem mais de 100 histórias publicadas lá na Amazon, entre contos, novelas, livros em parceria com outros autores, de vários gêneros. Tem mais puxado pro Rod, tem mais com fantasia, vários romances, assim. Eu vou deixar o link da página dela de autor ali embaixo, na descrição do vídeo, pra vocês poderem ir lá conhecer o trabalho dela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A Mari é uma fofa, uma maravilhosa. E ela me deu dois presentes. Um deles foi a Mansão Gallant, que também era um dos mais desejados a mim, o Stylist. Que é um livro da Victoria Schwab, né? É um livro de fantasia único. E nesse livro aqui, a protagonista é muda. Então a gente tem aí uma representatividade bem diferente, né? E parece que um tio dela entra em contato pra ela ir morar com ele nessa mansão Gallant. E tem coisas relacionadas à fantasia que vão acontecendo lá, né? Tem essa questão aí da mansão misteriosa, né? Eu espero muito gostar desse livro. Eu gosto muito dos Infantichuvenis, da Victoria Schwab. E a Mari me deu mais um livro da Victoria Schwab, que foi um Tom Mais Escuro de Magia. O primeiro livro da trilogia Tom de Magia, né? Porque eu sei dessa história que tem vários tipos de Londres diferentes aqui, enfim. E é um livro de fantasia, isso que importa. Vou amar. E assim, tô ansiosíssimo pra ler ele. E da Pathy, gente. Da Patrícia Lima, minha amiga querida, que tem canal também aqui no YouTube. Uma booktuber maravilhosa. Vou deixar o link do canal ali em cima nos cards, caso vocês não conheçam ainda. Mas eu espero que todo mundo que me siga já conheça ela, já siga ela, né? A Pathy me presenteou com Rádio Silêncio, da Alice Oseman. Que, se eu não me engano, é o livro mais antigo, um dos mais antigos da Alice Oseman. E eu quero muito ler esse livro, gente. A diagramação dele, apesar de ser Roku, é muito boa, gente. As letras são bem espaçadas, ó. E além disso, também, a fonte é bem grande. E a Folha Amarelada, né? O que é uma raridade pra Roku. Sério, gente. Eu tô muito ansioso pra ler. Eu acho que, inclusive, é do Novo Selo, esse daqui. Não sei se é do Novo Selo ou do outro selo. Eu não lembro qual que tava na minha wishlist. Mas, assim, amei. E, provavelmente, ele vai ser uma das minhas primeiras leituras de 2023. E, por fim, gente. Um dos presentes também que eu queria muito, muito mesmo. Que eu amei dos livros da autora que eu li. História que nunca contei. Que ganhei da Sam, Samanta Beletti. Minha amiga linda, querida, maravilhosa. Ela também tem um canal incrível aqui no YouTube. Cliquem ali em cima nos cards pra irem lá conhecer o trabalho dela. Se vocês ainda não conhecem. Ela tá bem ativa no YouTube. Postando bastante vídeos legais. Que, inclusive, estou bem atrasado. Tenho que ir lá me atualizar no canal dela. Então, bora todo mundo ir lá fazer uma maratona no canal dela. No canal da Pathy. No canal da Tiffany. Vamos fazer uma maratona de vídeos no canal das meninas aí. Que são minhas amigas maravilhosas. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu sei que esse livro aqui vai tratar de temas um pouco delicados. Temas pesados relacionados a abuso. E os outros livros da autora que eu falei que eu gostei muito. Foi A Guerra Que Salvou Minha Vida. E A Guerra Que Me Ensinou a Viver. No caso, esse é um livro da Kimberly Brubaker Bradley. Acho que é assim que pronuncia. Ou mais ou menos isso. E essa capa, gente. Sério. É linda. A edição tá muito linda, né? É Dark Side, né, gente? É sempre maravilhosa as edições dele. E tem o mesmo estilinho de diagramação. De A Guerra Que Salvou Minha Vida. O início de capítulo também é parecido, ó. Enfim, gente. Eu tô animadíssimo pra ler esse aqui. Com certeza também vai ser uma das minhas primeiras leituras de 2023. Ufa! Muitos presentes, né, gente? Nossa, eu amei fazer esse book haul. Amei todos os presentes que eu ganhei, gente. Muito, muito, muito obrigado. Todo mundo que me acompanha. Todo mundo que me deu esses presentes. O pessoal que compra pelo meu link. Que assiste aqui os vídeos. Que dá like. Que comenta. Que me acompanha nas outras redes sociais. Que me acompanha na Twitch. Todo esse carinho de vocês é muito compensador. Eu fico muito feliz. O pessoal todo aqui me mandou mensagem de parabéns. Seja no Telegram, no Instagram, no Twitter. Todas as redes sociais possíveis aí. O pessoal deu um jeitinho de ir lá me parabenizar. Então, muito, 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 muito obrigado ao carinho de todos vocês. Trintei, né, gente? Fiz 30 anos aí. E continua aí uma eterna criança. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Clique em gostei. Se inscreva no canal. E ative o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. Pra gente continuar interagindo e continuar próximos. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. São todas arroba luckfishers. Espero vocês lá pra gente conversar. Espero também que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau!